Gente pra viver contente, tem que estar presente, plantar a semente, com fé e coragem participar. E participar, e participar, e participar. Colher isso tudo agora, que na terra flora, no olhar menino que não luta só, e vem com certeza mudar pra melhor. Hoje quero desejar a você o Espírito de Natal. Mais que uma data, mais que uma noite de festa. Que o Espírito Natalino traga até nós as bênçãos de paz, solidariedade e justiça. Estes são os meus votos de minha família, a você e seus familiares. Um grande abraço do seu amigo, Roberto Rocha. Gente pra viver contente, pra viver contente.